E, nesse espírito, queremos alertar também o Congresso Nacional sobre possíveis medidas inócuas, mas que eu tenho falado bastante aqui. O Gilmar Mendes, o rei do Twitter, o nosso senador biônico, ele rebateu os senadores que depois bateram de volta sobre a PEC que reduz mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele... A gente tem a foto do Sapontanha? Acho que não, né? O Gilmar Mendes é o nosso Sapontanha maravilhoso. E o autor da PEC, Plínio Valério, do PSDB, ele falou com todas as letras, e eu vou repetir aqui no pânico, que não existe... Existe a necessidade de impedir ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele não citou... Ele deixou aberto. Ele citou Alexandre de Moraes, mas deixou claramente aberto. E ele deixou muito claro também, quando ele rebateu a fala do Gilmar Mendes, a respeito do mandato, ele falou, ah, ressuscitaram, Gilmar, ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo, pelo que se fala, proposta, se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovento ver o esforço retórico para justificar empreitadas como essa. Sabe, o Gilmar Mendes, ele está totalmente fora da liturgia do cargo. Eu brinquei aqui que ele é um senador biônico, porque ele está presente no Senado todos os dias, e eu não considero, Lucas, a medida de obstrução uma medida eficaz, a não ser porque é a obstrução e essa PEC é a PEC do Equilíbrio. Eu não considero essas medidas eficazes se não houver um acerto com o Centrão. O Plínio Valério, vou lembrar vocês, ele é do PSDB. E o acerto com o Centrão tem que ser retomar também as assinaturas da CPI do abuso de autoridade que foi iniciada pelo Marcelo Van Raten. Então, eu concordo em parte, Marco, com o que você disse. Eu acho que, beleza, hoje nós não temos um acordo amplo com o Centrão, mas as sinalizações, elas são importantes na política. No impeachment mesmo, no processo de impeachment. Foram vários e vários pedidos de impeachment. Foram várias e várias pressões, várias e várias manifestações, até que o Congresso assimilasse a necessidade de abrir um processo. Da mesma forma, quando nós questionamos os abusos do Supremo Tribunal Federal, quando propostas como essas, que de alguma forma tentam limitar o poder do Supremo Tribunal Federal, são propostas, você está sinalizando, você está demonstrando para o Congresso que existe um interesse muito forte por parte de determinados setores da sociedade para que isso avance. Então, as sinalizações no curto prazo podem parecer inócuas, mas no longo prazo elas são importantes. Para além disso, o Gilmar Mendes, ele responde, né, ele tenta se defender lá no Twitter, como você já apontou, totalmente fora da liturgia do cargo, mas ele não ataca a proposta em si. Ele apenas insinua que a proposta serve para colocar ministros ali de determinados grupos de interesse, só que ele não cita quais grupos, ele não mostra como que a proposta faria isso, até onde se sabe, a proposta apenas vai limitar o mandato dos ministros supremos. Agora, por que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai ser contra limites para o Supremo Tribunal Federal? Porque ele vai perder poder. Ou seja, ele sentiu a pressão, ele sentiu a proposta. Quando esse tipo de iniciativa acontece no Congresso, o Supremo Tribunal Federal sente. E isso tem que ser deixado sempre como alerta. Se eles continuarem abusando, se eles continuarem passando das suas prerrogativas, cada vez mais as pessoas vão ficar insatisfeitas, e cada vez mais, até mesmo os parlamentares não vão aguentar. Cada vez mais os parlamentares vão começar a se indignar. Ah, teve uma obstrução, a obstrução não resolveu nada. Resolveu, sim, é a primeira vez que, por conta dos excessos do Supremo Tribunal Federal, existe alguma reação por parte do Congresso. É pequena? É pequena. É suficiente? Não é suficiente. Mas é um começo. E nós temos que pressionar para que esse tipo de medida cada vez mais se amplie. O Congresso Nacional precisa começar a se posicionar. Aí vem o Gilmar Mendes falar, ah, teve uma tentativa de golpe, golpe de Estado. E depois dessa tentativa de golpe de Estado, o único atacado é o Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro assim, golpe de Estado, o golpe das vassouras, um monte de diazinha lá com cadeira de praia, com vassoura, de chapéu, sem arma alguma, poderia dar um golpe de Estado. É meio tosco. Mas, para além disso, ele tenta associar a tentativa de limitar o poder do Supremo Tribunal Federal a uma tentativa de golpe. Quando? Não é disso que se trata. Se trata de corrigir um desvio do abuso do Supremo Tribunal Federal que está enfraquecendo a tripartição de poder. E, portanto, está enfraquecendo a democracia. Ministros do Supremo Tribunal Federal não eleitos, que não representam os anseios da população, ou seja, não são representantes democráticos, diferentemente do Parlamento, estão tomando decisões monocráticas, estão descriminalizando drogas, estão tentando descriminalizar o assassinato de bebês até o terceiro mês no ventre das mães. E isso é um abuso, é uma distorção do princípio democrático. Por isso existe reação. Na verdade, se existe golpista, golpista é quem abusa do seu poder. Golpista é quem passa das suas prerrogativas. Então, o ministro Gilmar Mendes precisa, primeiro, fazer uma autorreflexão e parar de pensar nos abusos que eles têm cometido. Porque enquanto eles continuarem cometendo abusos, nós, de direita, nós, conservadores de verdade, vamos bater em cima e vamos pressionar para que medidas mais enérgicas por parte dos parlamentares aconteçam. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário.